Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate um monte no tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu foi valido Saiu com o mundo e morre para brincar É nessa dança que meu foi valido Saiu com o mundo e morre para brincar As bagunas de berras caídas Faz parte do nosso filmar As bagunas de berras caídas Faz parte do nosso filmar Amazona, cidade, vida, vida, imagina o que nasce que meu Deus criou Preço céu, amada e até a unir os cabos Construir o amor Preço céu, amada e até a unir os cabos Construir o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor